Bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu acordei com saudade de você Bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu acordei com saudade de você Bom dia, bom dia agora eu vou ter que arranjar o jeito de tirar isso tá doido tem que enfiar prego na vassoura Oi gente tudo bem Oi gente tudo bem papo tudo bem bom dia eu sou a Melginha sou muito educada Dona Gacha Dona Gacha Cadê tu Dona Gacha 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 hum tá cheirinho um bolso de café por aqui me deu vontade de beber só um golinho Mateus deixa não você começa a passar mal olha eu vou subir nessa colcha eu vou brincar nela vou brincar nela ai que coxela que coxela que tá aqui em mim eu adoro essa essa coxa essas almofadas eu gosto de bagunçar tudo isso bagunça 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 baguncinha bagunchinha baguncha 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 bagunça baguncha olha minha cara olha minha cara olha minha cara O Que Boi Ligue politics parte da Netflix a telha que se levanta sozinha Normalmente aquela telha ali Se levantou com o vento ontem O vento rasgou ela De tanto ela ficar subindo e deixando O técnico burro Que Dona Gacha chamou Tirou o pejo que estava em cima dela Agora ela voa É bater uma chuva de vento ali Ela vai lá pra Ela vai lá pra Ela vai lá pro Paraguai Ai que coxena Mel Melzinha, para, para Melzinha Melzinha Se ele faz pra mim Se ele faz pra mim Uma cançelinha bonitinha Pra me pôr Ai cançelinha Se ele faz pra mim Tem uma hora que mel Eu tenho que deixar Aquela cançelinha horrorosa Tá Você quer calça comprida Não Não Ai Corre Eu vou correr atrás de mochê Dona Gacha Tô te seguindo Esse aqui é o jogo da peixe de chão Mateus Me espere Quem é que ela Quem é que ela Quem é que ela O que fizeram contigo BLL61 Só pintei a tampa Ah Tá bom Ai Eu já tô ficando Eu já tô ficando lá Cançada De tanto correr Hum Que cheiro bom de rachão Eu vou me espiguichar Bem melhor Deixou uma cachorrinha esperta Eu chequei a quanto das sete horas da noite Eu já vou correndo pra minha caminha Não mexendo com a mel Não a mola Fica mexendo Tom Ah Que bom que sobrou Pão de queijos Só não deixou Não Cuidado com a minha garrafa térmica Que eu só tenho essa A gente tem que ter cuidado Não deixa ela ver Eu tenho que comer não Ai Que vontade de ir no banheiro Que eu tava Tu tá com covid Tá amarrado Der que me livre E esse negócio Ai Mas tudo que tá ali Ó No cachorro Ali No cachorro Mas aí Tem um pouquinho Vocês estão olhando pra mim Eu não fiz nada O meu vai comer sua ração Tá lá Tá lá Vai comer ração Um Um Dois Três Quatro Quando eu tô fazendo Aqui Aqui Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Que aí eu prendo ela aqui Ó Daqui Tá lá Cribs De one share Às vezes ela tem medo Você não sabe Ela tem medo Ok Foi galera Esse aí é só o PT1 Beleza